Olá seja bem-vindo novamente eu aqui para continuar o meu minha história de vida embora eu seja um cara comum eu acredito que o pouco que eu tenho para um que se interessar em algum ponto que eu falar para mim já é interessante porque a minha intenção dos meus vídeos é atingir pessoas que têm dilemas como eu já tive então assim eu acredito que por mais que eu seja esse cara simples e que é indiferente na sociedade porém eu tenho a oportunidade aqui né e a coragem de me expor nesse site tão maravilhoso que eu tô vendo agora no YouTube então mesmo que seja só um porque as pessoas aqui só gostam de cinco minutos três minutos e os meus vídeos são 15 e agora até 20 eu estou fazendo então para mim mesmo que não veja em todos o que importa que um só seja visto o de cada um e eu gostaria que vissem toda a história desde o primeiro vídeo nessa parte do do tema né o homem o homossexual homem que se tornou homossexual aos 29 anos de idade então a intenção é essa mesmo que seja um pouquinho que você fica aqui para mim já é de valor porque que eu decidi é fazer esses vídeos bom esse canal do YouTube eu tenho desde 2010 meu intuito em criar esse canal né porque o YouTube resistir algum tempo e eu vi alguns vídeos a internet não tinha tão tão fácil acesso porém 2010 ou de alguma forma forma eu entrei tive acesso fiz um canal e eu postava alguns vídeos simples né que eu achava legal postar coisas que acontecia na minha vida mas direcionado para mim não que as pessoas vissem não queria causar efeito nenhum bom então como eu descrevi e nos meus vídeos nesses agora recente eu me expus disse sobre a minha doença a bipolaridade a homossexualidade que eu decidi a partir dos 28 anos porque que eu decidi fazer essa exposição bom no ano de 2015 no dia 12 de outubro eu na sala de aula do meu curso de farmácia na faculdade terminando o primeiro semestre eu tinha vindo de uma outra faculdade que era de um ano porém não estava acompanhando que eu tenho eu já tinha anos que eu não estudava aí como a faculdade era um ano para terminar o período eu falei quer saber de uma coisa vou iniciar o próximo semestre em outra faculdade eu começo do zero e eu vou já está igual porque eu não estava acompanhando direito lá eu decidi mudar de faculdade e já estava nesse semestre é igual igual com o pessoal mesmo nível então terminando esse semestre de 2015 2012 de outubro eu marquei no meu caderno na sala de aula que eu iria parar de tomar um medicamento ou seja foi um cara imprudente porque a minha doença é uma doença que não tem que não tem cura eu posso ter uma vida normal porém é igual como explicam né a diabetes pressão alta é só que igual pessoas que vivem normalmente mas tem que tomar medicamento e eu não estava tomava tinha vida só que o medicamento como eu tava na faculdade eliminava muito sono porque eu saia da faculdade eu lia muito muitos livros fazia os trabalhos ficava virando à noite tentando entender vendo vídeos do youtube sobre os assuntos de química de biologia química orgânica procurava me aprofundar o máximo que eu conseguia física bom então eu tava me dedicando como a estava tendo muito cansaço sono eu cupei o remédio eu decidi parar de tomar eu passei em boas notas o primeiro semestre nessa nova universidade fui para para o segundo estava ótimo quando por volta do mês de maio quase para fechar o semestre eu com notas excelente vai e entro em crise porque por causa da minha imprudência ou seja eu fiquei um mês de outubro novembro de dezembro janeiro fevereiro março abriu maio oito meses bem eu achava então resultado internação depressão e recentemente o que me ajudou a recuperar o youtube é um site que tem muitos vídeos maravilhosos do mundo inteiro então comecei nesses últimos meses ver notícias ver reportagens no mundo ver notícias em outros sites também sobre o que acontecia no brasil política eu até cansei de nem jornal estou assistindo mais porque só houve coisas ruim não já me incomoda então já nem tô assistindo o jornal nacional eu gosto mas não tô mais assistindo parei de assistir assim me dedicar como eu dedicava leio no insights né e só que um assunto lá na pessoal no youtube me incomodou existe muito preconceito racismo ignorância maldade contra os homossexuais então eu comecei a pensar a me levantar me erguer com que a internet oferece hoje tem um lado ruim também a internet acaba prendendo a pessoa e atenção não sai dali você não faz atividades por exemplo eu que estou na fase saindo mais da depressão eu poderia estar fazendo outras coisas a internet ela prende um pouco porém por outro lado antigamente o cara deprimido ele não tinha essa ferramenta para poder se levantar ver o mundo então decidi né como que eu estou vendo mostrar que não é bem assim é uma sexualidade não é uma brincadeira é uma coisa séria então você pessoa ignorante que não conhece o que que é uma sexualidade eu estou aqui para mostrar tipo nesses vídeos todos da minha vida eu conto que eu passei de diversas 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 adversidades para suportar esse sentimento aonde eu decidi mesmo sabendo do sentimento eu não queria viver porém eu me deparei com doença com a popularidade foi internado perdi depois conquistei perdi de novo então foi difícil e um ponto importante que eu não falei nos vídeos anteriores inclusive eu mencionei que nesse vídeo contaria volta ao trabalho né do ano de 2007 que foi quando eu voltei para o trabalho eu vou ter que parar deixar para um vídeo mais à frente porque porque olha eu arrumando o próximo vídeo desculpem tá caindo aqui então é um fato importante eu não consegui falar que é sobre a religião qual foi a forma que eu me desliguei da religião como é que eles lidaram comigo e pois é tem que falar sobre isso porque é importante também primeiro eu acho que deveria é existir uma lei que os responsáveis pelas religiões no geral tivesse uma licença para poder se autodenominar responsável pela religião pela religião não que o governo se entrometesse lá dentro para fazer os trâmites para as pessoas se levantarem lá não não é isso mas quando lá dentro se identificar como tal e esses fazerem um curso para poder ter licença para exercer a função que ele tem como líder da igreja porque ele está liderando muitas pessoas então muitos religiosos antes de querer consertar os homossexuais fora da religião eles têm que entender que lá dentro tem pessoas que assim como eu que antes estava na religião eu não queria viver a homossexualidade porém me doía quando falavam de forma agressiva contra homossexual ou homossexual contra essas atitudes me doía quando tentava me aproximar de alguém para falar sobre o assunto tentava de alguma forma entrar no assunto e de forma ríspida ou cômica desviavam a atenção sobre o assunto então assim essa licença que eu falo seria licença para poder é diante da sociedade que a religião faz parte da sociedade saber lidar primeiro com os de lá de dentro já que eles querem se envolver nesse assunto da homossexualidade cuide dos de lá de dentro primeiro porque tem muitos lá dentro como eu infelizmente eu tive a minha doença duas vezes passei pelo que eu passei e finalmente eu decidi viver homossexualidade então eu acho que deveria ter algo desse tipo eu tenho opinião sobre isso então o que aconteceu primeiro eu comecei a falar com os amigos os jovens né mulheres meninas é um colega falei que que eu viveria homossexualidade né só que até então ainda não tinha praticado nada eu tinha 28 anos ainda eu tava começando aí para a igreja ou seja olha só eu não tava indo aí do nada eles vêem o Paulo lá aí o Paulo comenta que vai viver homossexualidade porém ele não tá praticando o ato ainda e comento que escrevi um livro como eu disse no vídeo anterior aí em vez de tentarem ajudar para que eu ficasse lá é alguns maiores né líderes por exemplo em vez de tentar falar Paulo que que eu posso fazer para você continuar aqui nós podemos te ajudar simplesmente falou para os jovens parar de ter amizade comigo que eu era má companhia olha só como agiram comigo é alguns falaram que eu estava com é querendo tirar membros de lá de dentro com apostasia por exemplo apostasia que vai contra ataca religião então era só o erro aí é o certo seria ter na região que eu era uma desassociação na região que eu era associação seria o que é lá na frente dizer que o meu irmão Paulo Rogério blá 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 foi desassociado a partir desse momento que é anunciado ninguém mais fala comigo eu concordo com isso né porque é uma regra um ensino de lá não é o caso agora para se aprofundar nem para questionarem é só que no momento eu não tinha ainda transgredido né conforme eles falam aí eu fui comunicar simples irmãos convoquei uma reunião entre alguns líderes né e fala assim olha irmão eu decidi sair da religião quero comunicar para vocês que eu vou ver a homossexualidade por causa disso dos meus sentimentos que é desde os 15 expliquei para eles eles aí em vez deles aí eu deles medo de associar eles queriam que eu fizesse uma carta que eu estava dissociando só que eu falei não eu não vou fazer essa carta porque eu considero que a dissociação você está abrindo mão por tua conta fala é como se você tivesse assim eu não quero saber porque não me interessa realmente como eu já disse no vídeo anterior hoje não me interessa a esperança que eu tinha lá mas na reunião em si eles queriam que eu fizesse isso eu falei não simplesmente vocês tomam atitude que cabem a vocês eu já estou falando então eu só queria explicar como eu me desliguei da religião foi anunciado depois que eu tinha saído da religião fui várias vezes ainda algumas vezes mas como tinha consciência que é o que eu pretendia para minha vida não se cachava ali não tinha porque eu continuar porém meus pensamentos estão lá no sentido de de crenças mas eu não pratico no condeno então resumindo foi assim que eu saí de lá e comuniquei a minha saída na religião e na minha vida eu fiz uma construção sobre a homossexualidade então assim eu quero explicar o que que é a homossexualidade para mim é um colega meu um trabalho quando eu tinha 18 anos eu era da religião ainda e no caso era um colega de serviço ele falava assim que o gay ele primeiro ele estuda o que é seguir para depois seguir não é o caso de muitos né muitos já quando já tem 11 anos de idade já sente atração já cai matando e ele falou que tem um que o gay ele estuda para depois ser então como eu tinha um ponto de vista que eu não queria viver homossexualidade a minha busca era pela resposta do porquê que eu era daquele jeito então qual foi a minha conclusão o resultado dos resultados dos meus estudos sobre isso o primeiro assunto que eu achei foi o que que a psicologia fala sobre isso a psicologia ela usa assim dentro de livros que eu li fala de um tema complexo de édipo que dá para associar com a homossexualidade no caso édipo na mitologia grega ele foi um filho de um rei uma rainha que eu não agora exatamente não lembro o nome dos pais dele que o oráculo né o rei foi até esse oráculo que na mitologia grega tinha muito disso o rei foi até o oráculo e e o oráculo falou para ele que o filho que a rainha esperava é iria matar ele o rei e um dia é casaria com a mãe dele então que o pai dele fez pai de édipo o pai de édipo quando o filho dele nasceu ele mandou um servo levar esse filho para muito longe ele levou quando certo dia um jovem camponês adulto já um homem tava no campo passou o rei na carruagem e do nada eles começaram a brigar houve um incidente e começaram a brigar e nisso é esse jovem camponês ele matou o rei e por fuga ele fugiu para um reino distante e nesse reino distante tinha uma questão né como o rei tinha morrido tinha sumido quem respondesse poderia casar com a rainha e esse jovem ele respondeu a pergunta do oráculo e casou com a rainha certa vez é edipo era esse camponês chegou para o oráculo o oráculo disse tudo isso então essa é a história da mitologia grega os na psicologia explica o complexo de édipo como como seria isso isso se desenvolve quando o menino o homem tem por volta de 3 a 6 anos de idade o menino idolatra a mãe e odeia o pai por quê porque o pai é o homem que a mãe mais gosta então para ele é o maior rival que ele tem o pai então se o pai não for um pai que consegue se aproximar do filho e a mãe não facilitar para que haja essa união entre os dois há um embaraço na na mente do da criança aonde ela não consegue separar essa idolatria pela mãe ao ponto de odiar o pai e se afasta do pai e se apego à mãe faz com que o menino consiga ver de forma diferente o pai e na adolescência essa criança começa a ver em outros homens a figura do pai mas como não é o pai de sangue sempre vai ser outra coisa que vai acontecer então essa explicação do complexo de édipo que eu li e entendi em livros de psicologia comigo eu diria que aconteceu um pouco disso realmente eu idolatrava minha mãe e odiava meu pai infelizmente meu pai nessa época ele tinha costume de chegar em casa bêbado então aquilo fazia com que a gente odiasse e ficava com raiva do meu pai e eu tinha cisma dele então como eu sabia que minha mãe gostava dele então eu fui crescendo daquela forma e conforme eu fui indo para a religião alguns irmãos um irmão me ensinava ver ele como pai mas era diferente não era a mesma coisa então vejo isso como uma explicação da psicologia do complexo de édipo sobre a homossexualidade no próximo vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre o que eu estudei por minha conta devido o que eu passei na minha vida é sobre a homossexualidade eu gostaria que quem ouvisse pudesse refletir se algum uma explicação se encaixa no seu conceito ou quem tem esse sentimento homossexual e vive a homossexualidade pelo menos possa compreender e respeitar o homossexual até mais